Oi gente, eu sou a Ana do canal Cultive Pequenas Alegrias. Gente, eu vou mostrar alguns cactos floridos que eu falei que eu ia mostrar nos outros vídeos e não deu. Mas eu vou mostrar agora. Lindo, maravilhoso. Gente, eu estou tão feliz. Olha só a flor desse aqui. Cacto amendoim. Olha aí gente. Olha que flor enorme, cor de laranja. Eu não conhecia a flor dele, nunca tinha visto. Ele nunca tinha florescido aqui, nenhum dos meus amendoim. E agora floresceu. Que lindeza. Essa aqui já abriu e fechou. Tem outra aqui para abrir. E eu passei aqui dentro dessa estufinha agora e vi aberto. Eu falei, eu vou aproveitar. Aí eu já peguei. Tem esses outros cactos aqui na minha coleção. E tinha mais dois ali embaixo que faz dia que está para me mostrar e eu esqueço. Agora ele não está tão florido, mas olha. Olha, a florzinha é bem pequititinha. Esses dias ele estava todinho florido, assim, a coroa dele. Estava formando uma coroa. E ele está grande já, gente. Aí formou a coroa aqui e aqui na mudinha dele. Ali os botãozinhos. Vamos ver se vai dar para ver. Aí estava aquele monte, assim, de florzinha aqui e aqui. Estava muito lindo. Aí eu peguei. Vou fazer uma coisa, vou fazer outra. Acabei esquecendo. Mas já faz dia que ele está florescendo. E esse aqui também. Primeira vez que floresceu. Olha. Esse espinho dele é mais durinho. Não machuca. A florzinha é um pouquinho maior que essa aqui. E esse daqui tem uns ganchinhos. Ele engancha na gente. Olha. Parece um zanzol. Ele enrosca. Esse aqui não. Esse não machuca. Olha a florzinha. Que graça. Gente, tudo flor natural, viu? Esse aqui também está florescendo. Está fechado. Mas, assim, porque o tempo está muito de chuvoso. E abriu sol agora. E aí a florzinha abriu. Algumas, né? Então, já aproveitei para mostrar. Esse aqui, a florzinha dele também é pequena. Mas é vermelha. Só que agora está fechado. Quem sabe que o sol agora começa a abrir para a gente ver. Olha, gente. Que graça. Ai, eu amei esse amendoim. É muito grande a flor dele. Pelo tamanho dele, né? Olha que graça. Tinha um redondo ali embaixo. Que eu estava querendo ver a flor também. Ele estava com um botão grandão assim. Aí eu ia ver. Esqueci. Agora fui lá, a flor já caiu. Já secou. E eu não vi. Olha esse aqui também, ó. Está vendo? É a minha coleção. São vários cactos diferentes. Esse aqui é um rosinha. A florzinha dele, ó. Vamos ver se dá para focar. Olha como ele é. Esse aqui é amarelinha. E esse aqui é uma rosinha bem clarinha. Esse aqui, a flor é igual àquele. Mas assim, esses são diferentes. Está vendo? Olha aí. A gente conhece pelos espinhos. Olha, esse também é diferente. Esse aqui, o espinho é de outra cor. Esse é outra espécie. Gente, cacto é muito legal. Eu amo cactos. Cactos, suculenta, rosa do deserto. Tudo. Olha esse aqui também, ó. Cheio de botão. Mas as florzinhas estão fechadas. E esse aqui, a florzinha dele é amarelinha. Bem amarelinha, mas fechou também. Ali do outro lado, aqui tem um sombritio. Ali do outro lado, tem suculentas. Aqui dentro também tem algumas suculentas. Tem mais cactos. Deixa eu mostrar. Gente, aqui está uma bagunça. Aqui não está dando nem para poder andar aqui dentro direito. Eu arrumei tudo esses tempos. Consegui a carpi aqui dentro. E aí, bagunçou tudo de novo. Quando eu estou arrumando lá, aqui estraga. Aí enche de mato. Ainda mais agora que está chovendo. Olha esse. É amarelo, o espinho dele. Esse aqui. Esse dá bastante filhotinho. Esse aqui, esse tempo, ele estava ficando meio cordeirrosa. Meio avermelhado. Olha aí. Esse aqui, gente, é um dos meus rabos de sereia. Essa parte clarinha aqui é que ele está crescendo. Olha esse aqui também. Tem várias suculentas, vários cactos, castelo de fadas e algumas suculentas. Aí eu não vou mais para lá, porque eu vou acabar tropeçando e caindo. Então, eu queria mostrar essas lindezas. Esses cactos maravilhosos. Que está muito lindo, muito lindo. Olha esse aqui. Também é diferente. O espinho dele também não machuca. Pelo menos essa parte aqui não. É virado para dentro o espinho. Olha que graça. Bom, isso que eu queria mostrar. Tchau.